Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui no... Nós somos Sementes da Nova Era, estamos no projeto Sementes de Luz, a gente sempre vem bater um papo aqui Sempre essas informações da espiritualidade superior que nos traz E a gente fica muito feliz de estar aqui com você Nós estamos falando sobre a série, né? Uma Nova Terra, Terra na Parte 6 Nós estamos passando, como a gente tem falado, momentos De muitos problemas, muitas dificuldades, muitos percalços Todos nós estamos nesse processo de renovação E sempre para que se construa uma coisa nova tem que desconstruir E é essa transformação que nós estamos passando, essa loucura Eu me lembro de uma ocasião quando eu fui pintar o meu apartamento E eu precisei tirar as coisas de tudo Eu cheguei à noite e falei, meu Deus, o que é isso? E aí o pintor pintou E depois de quatro dias, quando tudo foi colocado em ordem Eu falei, nossa, meu Deus, parecia outro Que coisa boa Cheiro de limpeza Aquelas paredes lindas Ficou maravilhoso Então ficou muito legal E é o que está acontecendo conosco O planeta Terra nos próximos anos, agora Vai acontecer isso Essa mudança Esse caos Mas por que está acontecendo isso? Porque a gente vem plantando ao longo dos anos Nós vemos plantando, através dos nossos irmãos, muito abandono As pessoas vêm ignorando bem Há muitos anos, há muito tempo É, o importante sou eu Esses dias eu estava conversando com Com duas amigas E elas me falaram que Eu achei isso um absurdo Eu não sabia dessa história Que Quando Estados Unidos jogou a bomba Lá em Hiroshima Já tinha acabado a guerra Olha que interessante Eu falei, nossa, por que aconteceu isso? Não, foi para mostrar Mostrar o poder E quantas coisas Quantas bombas Nós jogamos na nossa vida Nos seres que estão conosco Sem precisar Só para mostrar alguma coisa Sabe? A gente quer ter poder A gente quer Egocentrismo Orgulho Né? E a gente Com tudo isso Há tantos anos Né? Eu falei de um país Mas É geral Geral Né? Todos nós temos muito orgulho Muito egoísmo Muita ganância Nós somos muito materialistas E o que O que isso Vem a De tanto a gente Plantar isto O que está acontecendo Hoje E vai acontecer Mais ainda O planeta vai tremer É O planeta vai tremer O planeta vai tremer Porque Porque ele não aguenta mais Essa vibração Esta frequência Que nós estamos Então Ele vai tremer Vai limpar Através dos Quatro elementos Água Fogo Terra Enfim Vento Para O planeta vai buscar O seu equilíbrio Né? E esse equilíbrio Somente se dará Quando Muitos dos problemas Humanos Começarem A serem resolvidos Ou seja A não gerar mais Essas vibrações De destruição Essa Densidade negativa Oriunda de pensamentos Oriunda de intenções Materialística Materialistas Né? E principalmente Egocêntricas Gente Olha O planeta Terra É um planeta Quem traz isso São seres De outros orbes O planeta Terra É um planeta jovem Na história Dos universos É Vou falar Vou falar de novo O planeta Terra É um planeta Muito jovem É muito jovem Mas Na história Dos universos Este foi Um dos mundos Mais desequilibrados Que já existiu É brincadeira Isso se deu Olha que interessante Isso se deu Pelo potencial Que nós temos Nós Aqui do planeta Terra Nós temos De gerar Energias Porque Minha gente Nós somos Verdadeiros Praticamente Nós somos magos Da nossa morada Porque a gente Tua capacidade De conduzirmos Essa nossa energia Só que Essa energia Vem sendo violada Há muito E muito Tempo Pelas As nossas Má ações E focos Errados Na existência Que a gente tem Porque A gente só pensa Em quem Na gente Então nós temos Um processo Cármico Com a Terra Devido Esta A gente pode dizer Assim Essa insanidade E por esse motivo Nós fomos Predestinados A recuperar Dois mil Anos Da existência Em quarenta Anos Nós temos Uma obrigação Agora de Mudar De maneira Total De viver Totalmente Forma Totalmente De uma forma Diferente De que nós Estávamos Estávamos Vivendo Nós não podemos Vasticar Nós precisamos Despertar Minha gente Nós não podemos Mais ficar Vibrando Nessa energia Da negatividade Do orgulho Do egoísmo Do materialismo Do ecocentrismo Nós estamos Agora entrando Num mundo Regenerativo Num mundo De regeneração E nós precisamos Reconstruir Toda a nossa Estrutura Mental E emocional Nós precisamos Reconstruir É agora Nos ligando Agora Numa realidade Que É outra Minha gente Nós precisamos Transformar Né As coisas Nós precisamos Como assim Sinuê Nós precisamos Começar Ver o bem Fazer o bem E mudar Né Olha só Nós precisamos Estreitar Nós precisamos Estreitar Agora Nós Com a energia Positiva Para que Exista E aconteça Mudanças Físicas Do planeta Né E aí Quando você Começa A viver A viver No positivo Olhar O bem Sem maltratar As pessoas Sem maltratar A natureza Sabe Emanando O amor Com uma intenção Boa Uma intenção Clara Nós vamos Renovando Os nossos Conceitos Os nossos Entendimentos E nós vamos Revolucionando Reconstruindo Um outro ser Ou seja Nós começamos A permitir Que esse ser divino O brote De nós Né E aí sim Com essa nova Vibração Essa nova Frequência O planeta Terra Vai seguir O seu curso Ou seja Vai seguir O seu curso Divino Este curso Da Terra Não pode ser Mais um curso Né Esse curso Da Terra Não pode ser Mais esse Esse caminho Da ignorância Nós Precisamos Despertar Despertar A nossa Consciência Nós precisamos Começar Nos afinizar Com o caminho Verdadeiro Que é o caminho Que nós devemos Seguir Que é o caminho Do amor E isso Tem que estar Ligado Interligado E conectado Com o nosso Coração Nessa Essência Divina Que é a essência Do amor Nesta nova Era Agora Essa nova Era É a era De nós Fazemos Parte E paz Com o nosso Eu divino Que você Faça Essa paz Com o seu Eu estou fazendo Estou procurando Fazer com o meu Tá bom Meu gente Fica com Deus Tchau Obrigado Tchau